É um motivo de muita satisfação para nós, né? Quero aqui agradecer a Deus, né? Ainda teve algumas contusões, mas eu vi que não é tão grave para algumas atletas. Mas o motivo disso, a gente está satisfeito, é que correu tudo bem, né? A cidade movimentou essa semana, né? Já o início, no meio dessa. Desde sexta-feira até agora, às quatro horas da quarta-feira. Então a gente que aqui quer agradecer, né? Em nome eu, Angelita, nossa vice, né? E todos os secretários, queremos agradecer toda a população de Alto Garça que participou desses jogos junto com a gente. O comércio movimentou, em especial, as nossas cozinheiras, todos esses funcionários que trabalharam com a gente, todas essas semanas, na limpeza. Então, se uniu o Alto Garça por esses jogos. Então, isso que é o motivo de satisfação. Quero aqui agradecer o professor Chalita, juntamente com a sua equipe de esporte, que fizeram um ótimo trabalho à frente disso. Então, a gente só tem que agradecer, Luiz. A participação da TV é muito importante na divulgação. Tomara que mais crianças comecem a treinar nas nossas escolinhas, onde os professores estão aí à disposição para iniciar trabalhos esportivos, porque mais jogos virão. Já que nós chegamos há dois anos, dois anos e meio, sem jogos regionais. Então, está voltando ao normal, mas com todo o cuidado que a gente tem que ter, porque essa doença aí não é brincadeira. Então, a gente fica feliz demais pela população de Alto Garça ter abraçado os jogos junto com a Prefeitura e a Secretaria de Esporte. Meu muito obrigado também aqui. Eu quero agradecer, nesse momento, o governador Mauro Mendes, que vem fazendo um ótimo trabalho a nível de Estado, esporte e lazer também. E o secretário Jefferson, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, juntamente com toda a sua equipe, onde todas as vezes que a gente está em Cuiabá, a gente é bem recebido. Esperamos agora vir novos eventos na cidade, campeonatos também local, regional, poder estar participando, não só aqui dentro, mas com os nossos alunos para fora de Alto Garça. Durante o discurso aqui do prefeito com o pessoal que estava recebendo a premiação, o prefeito disse que, se for preciso, a cidade de Alto Garça está de portas abertas para sediar mais uma vez esses jogos para o ano que vem, é isso? Não, até mais. Eu acredito, eu falo da nossa gestão. Enquanto tiver, aqui vai estar de portas abertas, porque nós somos apaixonados. Isso movimenta, além dos jovens, você movimenta o comércio local. Quantas pessoas estão me procurando de restaurante, de loja, que foi um dia especial, já que esse comércio parou um bom tempo de estar servindo devido à pandemia. Quantas pessoas ficaram desempregadas? Então, Luiz, isso é muito importante. A pessoa, às vezes, fala o evento. Esse evento, bem dizer, nós não gastamos, gastamos trabalho, que é normal, porque esse também já vem, a verba também vem do governo, do Estado e complementa com a gente. Então, isso, premiação de troféu, medalhas, é tudo entregue pelo Estado. O que a gente faz é pegar as escolas, onde a gente agradece todos os diretores, funcionários, que abriu para os alojamentos. Mas isso aqui movimentou, nós não tínhamos nem quarto para alugar esse final de semana. Então, você vê pais que vieram acompanhar os filhos nos jogos. Então, isso movimenta o comércio local. Por isso que eu digo, enquanto tiver espaço para trazer jogos aqui, der uma abertura, a Autogarça vai ser de A5. O maior prazer. E aí